O flamingo é um dos animais mais bizarros que existem no planeta. Eu sei que parece que um tá furando a cabeça do outro pro filhote chupar o sangue, mas não é isso que tá acontecendo, não. Isso daqui, na realidade, é a bizarra amamentação do flamingo com o seu filhote. Filha da puta, nojeito, dá leite de menstruação pro filhote tomar. Os flamingos se alimentam de pequenos crustáceos com uma substância que se chama carotenóide. Essa é a substância responsável por deixar o flamingo da coloração que ele é, esverdeado, alaranjado ou até a rosa. Alguns podem ser brancos, mas foda-se, finge que eles não existem. As aves não produzem leite, mas esse esquisitão aqui produz, que é chamado de leite de papa. Esse leite é, mais a grosso modo falando, o vômito do desgraçado, é um nojento. Então ele regurgida esse leite de papa e ele é vermelho por conta da substância da alimentação dele. Os filhotes nascem brancos, acinzentados e com o tempo eles podem pegar a coloração do flamingo comum, que é alaranjado, vermelho e rosa, o branco a gente exclui, por conta desse leite de papa que é essencial na vida de um flamingo, já que ele é riquíssimo em proteínas e gorduras que é importantíssimo pro flamingo no começo da vida dele. Ah Rick, mas que jeito estranho é esse de amamentão filhoso? Pois é, nem me fale, nem eu encontrei o que porra que tá acontecendo aqui, porque normalmente o flamingo dá direto no bico do filhote, não sei o que caralho que eles inventaram de fazer aqui. No mais é isso, se curtiu deixa o like e me segue nessa porra.